A partir da criação da Organização Mundial da Saúde, órgão ligado à ONU, o dia 7 de abril passou a ser intitulado como o Dia Mundial da Saúde. Nesta data, são realizadas todos os anos campanhas com temas ligados à saúde, com o objetivo de esclarecer à população sobre o que há de mais importante neste assunto, como prevenção, tratamento e a promoção da saúde no mundo. Aqui em Francisco Beltrão, o local escolhido para que as informações relacionadas ao combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus foi o calçadão central. Por aqui, várias atividades estão sendo realizadas para que as pessoas também possam ter mais consciência e saibam todos os detalhes para que possam também fazer em casa. Ao meu lado está a Zeli Gonçalves, que supervisiona esses agentes. Explica um pouco para a gente destas situações que vocês estão explanando para a população. Então, hoje é o Dia Mundial da Saúde. Nós estamos fazendo essa ação aqui de combate à dengue, colocando os panfletos à disposição da população. A gente tem amostras de tubitos com as amostras de larvas, pupas, né? E mostrando para o pessoal. Só que assim, hoje o principal problema que a gente tem são as calhas que não estão sendo bem cuidadas, as cisternas, algumas piscinas ainda que o pessoal ainda não faz a manutenção correta. Também temos um grande problema com os pneus, né? Que algumas pessoas ainda não estão direcionando para os locais onde a gente orienta, né? Para ser levado. Explica um pouco para a gente quais as principais dúvidas das pessoas também em relação a fumacê, em relação a essas situações. Então, ainda existem situações de dúvida em relação a fumacê, porque o fumacê, ele só é direcionado nos locais onde existem pessoas notificadas com suspeita de dengue. Se não houver alguém notificado, nós não passamos o fumacê. Ele é para matar o mosquito, para que evite a transmissão do vírus. Durante a abordagem, os agentes entregaram panfletos com informações sobre como eliminar os criadouros do Aedes aegypti, a melhor forma de prevenção. Tudo bem? Nós estamos distribuindo uns panfletos informativos sobre a prevenção e os perigos da dengue. Atrás ele tem uma série de orientações para a gente tomar os devidos cuidados no dia a dia em nossa residência. Eu vou levar para ali em casa. Isso. A senhora já toma alguns cuidados com a dengue? Eu tomo, principalmente com vasos de flores, água parada, né? Não tenho nada na minha casa, as meninas que frequentam a minha casa de saúde, elas passam sempre lá e revistam tudo, né? Eu não deixo água parada em lugar nenhum, nem pano úmido na frente da porta. A senhora tira os 10 minutinhos para sempre fazer essa avaliação? Todo dia de manhã. Todo dia pela manhã eu faço a minha limpeza no loto. Até as pessoas lá falam comigo, dizem que eu sou muito exigente. Em relação ao ano passado, o número de notificações era maior. De janeiro a março, foram 564 casos notificados e 124 positivados. Já neste ano, até agora, foram 123 casos notificados, 102 descartados e 21 ainda estão aguardando o resultado em Francisco Beltrão.